O reajuste da tarifa de táxi em Porto Alegre vem desagradando os usuários. Mas não é só o aumento que incomoda. A tabela de conversão para os novos valores também desperta muitas dúvidas. O aumento de 7,82% sobre o valor do serviço de táxi entrou em vigor na última terça-feira em Porto Alegre. A bandeirada inicial passou de R$ 4,66 para R$ 5,02. O quilômetro rodado e demais tarifas do sistema também tiveram reajuste. O presidente do sindicato dos taxistas justifica. Esse reajuste deve ser a insensibilidade do governo federal que lamentavelmente permitiu um reajuste abusivo dos combustíveis. Isso aconteceu em novembro do ano passado, quando o índice de reajuste já tinha ultrapassado 10%. Foi quando nós solicitamos o reajuste. Nós não queríamos reajuste agora em janeiro. Nós queríamos em novembro. Infelizmente, a IPTC postergou o reajuste, prejudicando toda a categoria e fazendo com que nós tivéssemos que arcar com esse ônibus de reajustar justamente nos meses que nós temos pouco serviço. Mas, para os usuários, o preço ficou salgado. Ficou horrível. Vou utilizar menos serviços de táxi e procurar andar mais a pé, ou de bicicleta, ou qualquer outro tipo de transporte. Infelizmente. Sempre que há reajuste no preço dos serviços de táxi, surge outro problema. O taxímetro não é ajustado automaticamente aos novos valores e os taxistas precisam usar a tabela auxiliar. No último reajuste dos preços, o taxista César Mendonça ficou quase dois meses utilizando a tabela até que o taxímetro do seu carro fosse aferido. Ele diz que muitos passageiros ficam desconfiados quando o preço cobrado é diferente do valor que aparece no taxímetro. Na porta de seu táxi estão afixadas, conforme regra da IPTC, a tabela de preços da corrida e das demais tarifas do sistema. Ele mostra como o passageiro deve conferir a tabela. Exatamente o valor que está em preto é o valor do taxímetro. E imediatamente o valor que está em vermelho ao lado é o valor corrigido pela tabela agora. É só isso aí, não tem mais nada. Quando houver alguma coisa com relação a bagagens ou animais ou alguma outra coisa, a taxa é esta que também está afixada na tabela daqui do parabrisa. O diretor-presidente da IPTC explica que o passageiro que senta no banco da frente do táxi também deve ter acesso à tabela. Aquele usuário que sentar no banco da frente do lado do motorista tem uma tabela de mão que é fornecida ao taxista, que obrigatoriamente ele deve apresentar ao taxista, ao usuário. Se ele não apresentar, o passageiro deve pagar o que está no taxímetro. Isso tem que ficar muito claro. Se isso for desrespeitado, ele anote o prefixo e ligue para o telefone 156-118 e nós vamos tomar as medidas.